Um encontro de mulheres dedicadas à saúde que guardam histórias e relações com a comunidade em função da atividade profissional. Como a técnica de enfermagem Fátima Garcia, que trabalhou 35 anos na Policlínica Pato Branco. Hoje a gente encontra as pessoas na rua, porque em hospital, ou para visitar, ou para o doente, ou com alguém, a gente sempre encontra. Hoje eu já sou bisavó de gente que eu vi nascer na Policlínica. Elas deram um nome ao grupo que as define na história recente. O nome do grupo é Nós na Fita. Por que esse nome? Porque a gente é do tempo da fita cassete. São todas mais de idade, mais de 50 anos, com mais de 20 anos de trabalho na área da saúde. Então, por isso surgiu esse nome. Além da setembrina, a Cecília também ajudou na organização do encontro, que reuniu 70 ex-servidores da Policlínica Pato Branco. São pessoas identificadas com a profissão. Trabalhar na enfermagem, trabalhar com pessoas doentes, tem que ter muito equilíbrio emocional e muito equilíbrio com a atitude dos pacientes e dos familiares também. Porque quem chega lá, chega sempre com problema. Então, tu tem que estar sempre bem-humorado e entender que o problema não é teu, é deles. Mas você tem que entender que ele precisa de ajuda. A gente está ali, sendo pago para atender e atender bem. Trabalhar na saúde é um desafio diário. Não é fácil, mas a gente escolheu esse caminho, essa profissão. Então, a gente tem que fazer justo daquilo que a gente escolheu, com muito carinho e muita responsabilidade. A Fátima, ao recordar do trabalho diário no tempo de hospital, lembra de uma figura que se confunde com a história de Pato Branco. Uma das pessoas que a gente tem o maior carinho e lembra até hoje, é a do Frei Policarpo. Esses 35 anos que eu trabalhei no hospital, todas as manhãs o Frei Policarpo ia lá dar benção para os pacientes, ia doar sangue. Eu acho uma pena que hoje não tem mais aquelas fichas, né? O Policarpo doou sangue durante 35 anos. Tinha um paciente no centro cirúrgico precisando de sangue, a gente ligava e ele vinha correndo. Para os profissionais, a identidade com o trabalho é tanta que não tem dúvida, fariam tudo de novo. Eu não me arrependo, eu amo meus pacientinhos até hoje. Se eu pudesse, se eu tivesse menos idade, eu ia voltar tudo de novo, começaria tudo de novo. Graças a Deus, assim, foi um tempo de muito, muito, muito bom. Minha profissão seria essa mesma, voltaria a trabalhar ali. Ainda tenho saudade, por isso esse nosso encontro. Porque a pandemia separou muito a gente, né? Travou a gente de visitar as pessoas e de se encontrar. Então, hoje, surgiu essa ideia há 20 dias atrás e a gente rápido correu atrás de fazer esse encontro e todo mundo aceitou. E graças a Deus, olha a felicidade que vai ser povo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.